Oi gente, bem-vindos a um outro vídeo de história. A gente demorou um pouco em publicar esse terceiro vídeo porque, enfim, causas externas ao canal, mas estamos aqui para continuar o vídeo anterior que se você não viu, vou deixar aqui o link. Antes de assistir, se você quiser ou enquanto você assiste, pode clicar o botão de se inscrever se você não estiver ainda inscrito. Até agora, o que vimos da história da Cataluña foi um primeiro vídeo, que falava dos íberos até a chegada dos romanos e um segundo vídeo, o anterior, que era dos romanos, até a entrada dos muçulmanos na Península Ibérica, né, passando pelos visigodos e tudo isso. Se você não assistiu nenhum desses dois vídeos, é bom assistir, sobretudo o anterior, porque eu vou fazer bastante referência a esse anterior, então é bom ficar ligado. No vídeo anterior, a gente acabou assim, que o rei vitiza dos visigodos tinha, bom, tinha morrido e no trono se colocou Roderick, né, mas que ele foi um rei usurpador, né, teoricamente e os herdeiros de vitiza, ou seja, Aquila II, foram buscar ajuda com os muçulmanos, né, no norte da África para, bem, que eles ajudassem, né, de maneira militar, para tirar o trono do Roderick. Esses herdeiros de vitiza foram ajudados por Musa ibn Uzair, eu não falo árabe, gente, então os nomes são um pouco difíceis, que era na época, digamos, o governador daquela área, o que hoje seria o Maghreb. Bom, Aquila II, né, o visigodo que queria retomar o trono, ele, além da ajuda dos milhares de muçulmanos, soldados muçulmanos, ele também tinha o apoio da Tarraconenses, que era uma parte administrativa que os romanos tinham criado, então se manteve, isso que era um pouco menor, e também tinha o apoio da Septimania, que era outra região dos visigodos, que na verdade está no que hoje é em França, já está fora da península. Por outro lado, o rei Roderick, o atual rei na época, tinha o apoio da Ebética, que fica no sul da península, e da Lusitânia, que basicamente é Portuga. Bom, aí temos esse contexto, né, vai ter uma guerra pelo trono, envolvendo os visigodos, que tinham esse trono, e os muçulmanos que iam ajudar a, bom, a um dos dois bandos. Só que a Musa, ele soube que o trono, o tesouro dos visigodos, era bastante importante e ficou mais atraído por esse ouro do que por qualquer trono de ninguém, né? Então, em 27 de abril de 711, os muçulmanos, bom, e os visigodos que estavam com eles, desembarcaram na península ibérica, liderados por Tariq im Silyat, algo assim, o general Tariq, e desembarcaram em o que eles chamaram de Haval Tariq, que significa a montanha de Tariq, e hoje é Gibraltar, Haval Tariq, Gibraltar, mais ou menos. Desembarcaram lá e montaram sua base em Algecira, Aljadra, que hoje é Algeciras, Algeciras, né, Aljadira. Tá, os muçulmanos, aparentemente, eles eram uma máquina de guerra, né, eles eram muito bons. Então, em pouco tempo, eles, assim, se desfazeram de qualquer resistência dos visigodos no sul da península, nas batalhas, eles, tipo, ganharam tudo. E já adianto, né, que eles conquistaram a península toda, de 711, né, quando chegaram, a 716, ou seja, cinco anos. Em cinco anos, eles conseguiram conquistar toda a península. Lembro, para quem viu o primeiro vídeo, que os romanos levaram 100 anos. O rei Roderick, naquela época, estava no norte, né, combatendo na Septimânia, que, acabei de falar, eles eram partidários do outro rei. Então, estava combatendo com eles. E também lutando contra os vascones, da área do norte da península, que, se vocês lembram, os visigodos não conseguiram dominar eles. Então, sempre estavam com guerras e o tempo todo. Então, o rei Roderick, quando soube que os muçulmanos tinham entrado na península e estavam ganhando batalhas, ele correu para o sul, para, sabe, ele mesmo intervir na situação. Então, aconteceu, entre o 19 e o 26 de julho daquele ano, la Batalla de Guadalete, famosa, que aconteceu perto do rio Guadalete, porque tem esse nome. Que, hoje, o lugar da batalha fica, mais ou menos, a uns 7 quilômetros da cidade de Arcos da Frontera, na cidade espanhola. Na batalha, os seguidores de Águila II, ou seja, os seguidores de Vitiza, que, ao mesmo tempo, eram os que apoiavam o Águila II, que era o seu sucessor, foram muito falsos. Eles eram colegas dos muçulmanos. Eles se aliaram ao rei atual Roderick, produto na batalha, só que, em certo momento, eles meio que foram embora da batalha, assim, seguindo a francesa. E se acredita que esse movimento de abandonar o campo de batalha tenha, enfim, influenciou claramente na vitória dos muçulmanos. Muitos nobres godos morreram naquela batalha, inclusive se acredita que o próprio rei Roderick morreu na batalha de Guadalete, embora não se tenham registros que assegurem isso com certeza. De qualquer maneira, ele sumiu do mapa, então, obviamente, perdeu o trono. Então, as ordens do general Taric eram, bom, pegar o tesouro dos fisicotos. Então, ele não parou por aí, ele continuou até chegar em Toledo, que era a capital, Toletum, né, chamava na época. Então, continuou avançando para o norte, sem muita dificuldade, foi, bom, vencendo várias batalhas. Já falei que os muçulmanos eram muito bons lutando, até que chegou na capital. Quando ele chegou, se isso aqui fosse um filme, teria uma super batalha, assim, pelo tesouro, mas não teve. Porque o rei Áquila, já tinha o Áquila, já foi nomeado, já tinha sido nomeado rei. Então, simplesmente, receberam eles com as portas abertas. Só que os muçulmanos, aliados dos fisicotos, eles só queriam o tesouro mesmo. Então, eles, bom, meio que ficaram lá na cidade esperando ordens, todos superiores, para ver o que eles faziam. Até que aconteceu que os próprios fisicotos perceberam que os muçulmanos eram muito mais poderosos que eles. E acabou que não teve uma batalha, assim, para um suplantar o outro. Simplesmente, os fisicotos acabaram aceitando que quem mandava agora eram os muçulmanos. Então, acabou que esse plano de procurar ajuda externa para aquela segunda não funcionou. A cidade passou a ser chamada de Tulá e Tulá. E foi o primeiro passo para conseguir o chamado de Al-Andalus. Al-Andalus, que foi o nome desse reino muçulmano na Península Ibérica. Não é à toa que, até hoje, a comunidade autônoma espanhola mais ao sul, chama Andalusia. Al-Andalus. Musa, que eu comentei antes, também desembarcou na Península Ibérica. Avançou também até Toledo, por outro lado. Então, também foi meio que ganhando batalhas. E os dois, seu general Tariq e ele, se reuniram na capital. E juntaram forças para tomar o resto da Península. Então, esse super-exército muçulmano tomou Zaragoza, foi para Lleida e, finalmente, expugnou totalmente Tarragona. A finais do verão de 714, ou seja, três anos depois, tanto Musa quanto o general Tariq foram reclamados pelo califa, eu vou ler, Al-Walid bin Abd al-Malik, para voltar para Damasco. Obviamente, eles não podiam recusar a chamada do califa e Musa lamentou não poder consolidar ele mesmo a conquista da Península. Mas não por isso os muçulmanos pararam de conquistar, não. Eles quiseram submeter todas as regiões, que eram dos Visigodos. Então, conseguiram capturar toda a Tarraconense, que seria mais ou menos a Cataluña hoje, um pouco mais. E a Septimania, que como falei antes, ficava além dos Pirineus, no norte. Sua expansão teve fim na famosa Guerra de Poitiers, no ano 732, depois de perder contra os Francos. Os Francos, eu mencionei no vídeo anterior, eram um povo que morava no que hoje é mais ou menos em França. E agora, entrou um nome muito famoso, vocês devem conhecer a escola, Carlos Magno. Então, no ano 778, Carlos Magno, que era rei dos Francos, e depois foi proclamado Imperador Romano. Mas isso foi depois. E depois, ele quis retomar a Península Ibérica, a tomada pelos muçulmanos, aquelas pessoas que não eram cristãs. Eles são os que a gente conhece de dinastia carolíngia. Então, Carlos Magno e os Francos aproveitaram as tensões, as disputas que estavam tendo entre as autoridades da fronteira do norte da Península. E o Emir de Córdoba. Tinha umas tensões e ele aproveitou para entrar em Zaragoza, que é uma cidade que fica, bom, perto da Catalunha, no norte da Península. Só que essa tentativa fracassou. Já falei de novo, os muçulmanos eram muito bons lutando. A partir daí, houve bastante tensão nessa região da Península, entre o Ebro e os Pirineus. Com as repetidas incursões dos carolíngios, dos francos, que queriam, né, bom, recuperar o território. E, obviamente, os muçulmanos, que não queriam ser dele. Então, várias batalhas, várias coisas aconteceram. Não vou mencionar batalha por batalha, porque são muitas. E, além disso, tinha os vascones, né, ainda, no norte e mais pro oeste da Península, que ainda não tinham sido reduzidos. Que ainda não tinham sido reduzidos. Que ainda não tinham sido derrotados por ninguém. E estavam lá, ainda, batalhando com os muçulmanos, com os francos, com todo mundo. Carlos Magno, inclusive, reestruturou o seu território para estar mais preparado para essas batalhas. Fez outros, tipo, outros condados, né, outros... E é durante essa época que surgem os primeiros reinados cristãos na Península. Cristãos, né, cristãos. É durante essa época que surgem os primeiros passos para os reinos cristãos, no norte da Península. Que terão um papel muito importante mais na frente, né, anos depois. Mas aqui é onde eles nascem. Quando essas batalhas entre vascones, francos, muçulmanos... Tudo isso nos leva até o ano 800. Um século, mais ou menos, depois da entrada dos muçulmanos. Quando vários reinos francos, ou sub-reinos, se quiser chamar, francos, se aliaram, se uniram, para atacar a Península Ibérica dos muçulmanos, né, al-Ándalos. Para isso, eles escolheram entrar em Barcelona. Mas eles sabiam que não iam conseguir entrar. Porque, enfim, era impossível lá tentar matar eles e eles iam morrer igualmente. Então, decidiram sitiar a cidade. Então, nessa operação militar, se juntaram guerreiros da Volé, da Borgonha, da Quitânia, da Gascunha, da Narbonesa e da Provença. E de outros cantos da região franca também, dos vascones também e alguns fisicolos que restavam ainda. O sítio durou até o 3 de abril de 801, bastante. Quando os andaluzinos, bom, os muçulmanos, se renderam, finalmente, e permitiram, bom, que os francos entraram na cidade. Isso foi um domingo de Páscoa, só por detalhe. Então, tendo o domínio carolíngio até o rio Ljubragat, que fica no sul da parte de Barcelona, mais ou menos, começava uma vinculação da Catalunha Oriental, ou seja, dos Pirineus ante as terras de, bom, Barcelona e Girona. E isso deixou uma forte pegada na Catalunha. Foram eles, de fato, que... Quem... Quem, né, sabe? Quem dizia espanhol. Foram eles, de fato, que dividiram os condados da época no que hoje se conhece de Catalunha Velha, que é... O Palhares, né? O Lugiel, a Sardanha, o Rusalho, Ampúrias, Girona, Usona e Barcelona. Obviamente, nessa época, não era o que hoje é, mas já estava se formando. Aqui damos um salto, um pouco grande, para resumir bastante, né? E vamos até o ano 985, quando o general Al-Mansor, a musulmano, quebra uma relativa paz que tinha na época e atacou Barcelona. Seu exército sitiou a cidade, de novo, né, déjà vu, por seis dias. Por seis dias. Seis dias. Até que acabou entrando pela força mesmo. Há algum documento antigo que se refere a esse dia como o dia que Barcelona morreu, Mas é um pouco exagerado, porque é verdade que os muçulmanos entraram e mataram muita gente lá. Eles pegaram o tesouro, alguns reféns, e foram embora. De fato, teve vários nobres que se refugiaram nessas antigas muralhas romanas, que eram muito mais difíceis de ser atacadas, então ficaram de boa lá. Mas teve muitas perdas materiais e econômicas, porque além de levar o tesouro, como eles levaram reféns também, reféns de alto status, eles pediram recompensas, né, para liberar esses reféns. E os nobres catalães, francos, bom, pagaram, né. Então acabou que houve uma crise forte no condado de Barcelona. Mas, em pouco tempo, mais ou menos, voltou tudo ao normal. Se acredita que para dezembro desse mesmo ano, já estava tudo mais ou menos como estava antes. A partir daí, o conde Burrell, nome importante, começou a pedir ajuda ao reino franco, mais ajuda, para combater os muçulmanos, porque ele viu que isso podia não acabar aí, né, esses assaltos. Mas não teve resposta. De fato, o rei da França já tinha mudado nessa época. Já não era mais caso humano, estava já morto. Era o parecino Hugo Capetto, que nunca se preocupou muito com a Catalunha. Era meio que fora do império deles. E ele estava muito mais preocupado com o que aconteceu no norte do país. Que, bom, os vikings estavam lá, né, também, querendo terreno. Para quem assistiu o serial de vikings, passa mais ou menos nessa época, um pouco antes. Tá, lembrando que nessa época já é época feudal, né, essa coisa da escola. Por, bom, vários, houve várias mudanças na sociedade, né, por causa desses ataques de vikings, de humanos e outros povos. A população fugiu da cidade, se foi para os campos, para os feudos, procurando a ajuda dos senhores feudais, né. Mas, enfim, esse é outro tema, né, que não vem ao caso. De qualquer forma, os cristãos da península não precisaram, na verdade, mais ajuda, porque houve uma guerra civil no Al-Andalus. E isso quebrou a unidade desse, bom, o que se chama de império muçulmano. E apareceram o que a gente chama de taifas, que eram como cidades-estado, independentes. Muçulmano, sim, mas não era aquele império já unido e coeso. Um pouco mais tarde, no ano 1001, já no 9 milênio, o conde Ramon Burrell, né, mobilizou um exército grande para tomar Córdoba, que era a capital do califado naquela época, e conseguiu um importante saque. Apesar da vitória, o próprio Burrell morreu na batalha, foi ferido e acabou morrendo. E então, sua esposa, Hermesenda de Carcaçona, tomou o poder em Barcelona em 1017, quando ela, de fato, subiu. Uma das decisões que ela tomou foi devido à afluência que estava tendo de dinheiro muçulmano, de ouro muçulmano. Ela mandou cunhar as primeiras moedas de ouro no Ocidente cristão, depois de quase quatro séculos. Mas, em certo momento, o seu filho, Berenguer Ramon I, é importante lembrar esse nome, Berenguer, vai ser bastante importante para a Cataluña, o filho dela, Berenguer Ramon I, alcançou a maioridade e quis o poder. Ela se pôs, claro, mas afinal, a sociedade funcionava assim, ela teve que ceder. Porém, não demorou para voltar, porque no ano 1035, ele morreu, e então, de novo, a mãe dele voltou ao poder. Só que mais tarde, ela teve desavenças com seu neto, que era Ramon Berenguer I, que não é Berenguer Ramon, é Ramon Berenguer, já é outra pessoa, que também alcançou a maioridade e quis se pôr ele mesmo no poder. Isso provocou algumas discrepâncias entre as famílias nobres, umas que simpatizavam com Ramon Berenguer I e outras que simpatizavam com Hermesenda, de Carcaçona. E isso fragmentou os condados, se assemelhando, de fato, a como estavam nessa época os condados francos, que já estavam meio que independentes uns dos outros. E assim criaram-se os próprios reinados, para a gente falar. Então, nessa época, mil e pouco, século XI, a Península Ibérica estava dividida em duas metades, para a gente falar, uma norte e outra sul. Na metade sul, tinha as taifas muçulmanas, as cidades-estado muçulmanas, e na metade norte, tinha os reinos cristãos. E eles eram o reino de Leão, o reino de Castilha, o reino de Navarra e esse aqui é importante, o reino de Aragão. E depois tinha o condado de Barcelona. Digo o Aragão, importante, porque ele vai ser os cimentos para o que hoje é a Catalunha. A gente vai ver isso mais na frente. E também vai acontecer pouco depois, que o reino de Aragão e o condado de Barcelona vão se unir em uma coisa só. Mas vamos deixar todo o contexto histórico aqui, já tem muita batalha, já tem muita coisa. Vamos deixar a história aqui, nesse momento em que o surgimento da base do que é a Catalunha hoje. Então já temos isso, né? Mas e cadê o Catalão? A língua, cadê? A gente já viu no primeiro vídeo e um pouco no segundo que o Catalão vem do latim. Isso, bom, é bastante conhecido. Mas essa transição entre latim e o que hoje é Catalão não foi de um dia para o outro. Não foi alguém que decidiu. Se fez de maneira muito lentamente e desigual. Quando eu digo desigual, quero dizer que a língua falada evoluiu de um jeito diferente a língua escrita. O latim escrito, como a gente conhece hoje, se manteve por muitos séculos. Mas entre os séculos 6 e 8, já se acredita que a língua que se falava de fato na rua já era um catalão arcaico. Ou se preferir, um latim vulgar local. No século 9, quando se consolidou a conquista carolíngia do território da Catalunha, já não se falava mais latim. se falava catalão. E isso se sabe porque nessa época apareceram as primeiras formas escritas que não eram latim mais. Já era um catalão arcaico. Por exemplo, aparecem alguns textos na palavra, a forma puio, que hoje é put, que significa morro, colina. Aqui no latim era podium. E aí, bom, alguns fenômenos fonológicos que não vou explicar agora, mas de podium latim, nessa época se falava puio. Já no século XI, onde a gente parou na história, o que se falava era um latim macarrônico. Não era aquele latim de César ou Cícero, já tinha mudado totalmente. E existem textos com trechos totalmente em catalão. Inclusive, existem alguns documentos já menos que os documentos íntegros estão em catalão, não mais em latim. Então, até agora, o que a gente viu nesses três vídeos de história é, bom, a história que levou até o surgimento do que hoje é a Catalunha e também o surgimento do catalão, né? A nossa língua. Mas eu quero lembrar que esse vídeo é muito resumido e é o foco no que diz respeito à Catalunha, não no resto da Espanha. Então, por exemplo, a conquista dos muçulmanos foi um grande impacto na Península toda. Teve muitas batalhas lá por outro lado, para Lusitânia e tal, mas, bom, eu não foquei porque não afetou, assim, de maneira importante o que hoje é a Catalunha. Obrigado por assistir o vídeo. Se vocês gostaram, deixem like. Se não gostaram, deixem dislike. Podem comentar com coisas que não tinham ficado muito claras ou coisas que eu tenha esquecido ou que eu tenha errado. E fiquem ligados no canal, a gente está indo muito aos pouquinhos agora, mas estão vindo umas novidades aí que eu acho bem bacana. Além de, obviamente, mais vídeos de língua e histórias. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.